Pessoal, antes de começar o vídeo, lembrando que o canal agora está com uma loja online. Se você é fã do canal e quer comprar camisas com estampas exclusivas do canal, acesse www.lojadrak.com. Temos as estampas I Have Fire Bitch, estampas do RPG Maker e outros temas como Eu Sou Old School e Be A Hero. E lembrando que este mês de janeiro de 2017 vou sortear uma camisa de graça. Para concorrer, acesse o link na descrição. Dizem que sou louco. Eu não duvido, sabe por quê? Porque eu estou na parada de ônibus, 9 horas da noite, sozinho, no escuro, sem ninguém, aqui olhando. E olha só, fazendo o quê? Vlog. É, né? Cada um com sua mania. Acabei de chegar do trabalho e, cara, eu não tenho o que fazer, né? Fazer o quê? Fazer vlog. Fazer conteúdo para vocês. Então, eu, como professor, estou aqui pegando o ônibus para ir para a minha casa. No caso, a casa nova, vocês sabem, a casa nova que estou morando. Então, é isso. Esperar o ônibus, torcer para não demorar, torcer para não ser assaltado, morto, assassinado, extorquido. Ou roubar o meu sapato. Não sei. É isso. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, estou, realmente, na minha casa nova. Literalmente, minha casa. Porque, dessa vez, realmente, eu sou o dono da casa. Eu que cuido tudo. Eu que pago tudo. E, nesse caso, olha só como é que está aqui o meu quarto. Está aqui o meu computador. Está aqui a minha estante. Está aqui as coisas tudo jogadas no chão. São nove e meia da noite. E eu ainda tenho que organizar toda essa bagunça. Ai, é muita coisa. Estou morrendo de cansaço, com sono. Eu quero dormir. Mas, se antes não puder, não tem problema. Eu tenho que organizar mesmo, né? É a vida do homem trabalhador. Então, é isso. Vamos arrumar essa bagaça. E é isso, pessoal. O vídeo que vocês acabaram de ver, ele foi gravado há dois meses e meio atrás. Exatamente. Eu estava há bastante tempo sem fazer vídeo da série Diário da Semana. Para quem é novo no canal e não conhece, o Diário da Semana é uma série do canal na qual eu falo mais no dia a dia. E o que acontece por trás, nas gravações e assim por diante. E, pois é, estamos em janeiro de 2017. Aconteceu muita coisa. Só que, por falta de tempo, eu decidi não gravar nada. Desculpa se estava desfocado no começo. Mas, vamos continuar. Para quem não sabe, eu trabalho amanhã e tarde como professor. Então, eu chego quase seis horas da noite do trabalho e tenho que fazer o quê? Tenho que arrumar a casa, varrer a casa, lavar minhas roupas, cozinhar, fazer um bocado de coisa que, para quem mora sozinho, tem que fazer. E, nesse caso, o que acontece? Acontece que o tempo para poder gravar e editar, não sobra. Então, se você tem o tempo de o quê? Pegar no máximo, gravar um tutorial rápido com o meu headset. E, então, eu vou continuar com o meu headset e mostrar para vocês. Então, eu estou com um tempo praticamente para isso. E o final de semana é para descanso, quase. Quase não tem descanso, na verdade. Então, aconteceu muitas coisas. Eu queria relatar muitos deles no Diário da Semana. que nem, por exemplo, o canal Conspiração, a loja do canal, os equipamentos novos que eu comprei, o estúdio que eu não mostrei ainda, ele completo, não mostrei ainda, vou mostrar. Fale aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, porque é um vlog que eu quero trazer, mas, por falta de tempo, eu não estou conseguindo trazer direito. Então, eu posso gravar de noite, pelo menos, assim que eu chegar, gravar de noite e tentar editar. Comenta o que vocês acham. E é isso, deem like aí e, obviamente, comentem aqui nos comentários a sua opinião. E se você não acompanhou o canal do Dractoriais, que está vendo agora, com esse vídeo, também se inscreva, porque aqui tem tutoriais de diversos programas, que nem RPG Make, Photoshop, edição de vídeo e outras coisas a mais. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Falou! É, né? Cada um com sua mania. Então, vou desligar antes de ser assaltado ou morto. Tchau.